Episódio de hoje, dando conta do recado. Jorginho! Rapaz! Falei que esse emprego era bom, rapaz. Agora nós somos jornalistas, repórteres do diário Namarra. E estamos aqui na nossa missão de viajar o país inteiro em busca de notícias. Ô, Pedrão, eu só não entendi uma coisa, né, rapaz. Se é pra gente ir atrás das notícias assim e tal, o que é que mandaram a gente pra cidade mais sem graça do planeta? Bem-vindo a Calma Holândia. Aqui nada acontece. Justamente por isso, aqui na Calma Holândia, hoje, vai acontecer uma passeata. Uma passeata aqui? Hoje é uma passeata. Aí eles vão protestar contra o quê, hein? Contra a saúde, a educação, a segurança. Porque a segurança tá uma coisa horrorosa. Não é nada disso. Não é nada disso. É uma coisa horrível. Eles vão protestar justamente contra essa calmaria, essa paz irritante que reina aqui. Tu irritado, tá muito? Nada com o tempo e assalto. Não tem nada aqui. Ah, que triste. Aí eles estão protestando contra isso. E a nossa missão é justamente fazer fotos, entendeu? E entrevistar as pessoas para ter a matéria da passeata para sair no diário Namarra, entendeu? Nosso chefe é que mandou, rapaz. Mas será que a gente vai dar conta do recado, Pedrão? Eu fico preocupado mesmo, porque o nosso chefe é brabo, né? O homem é brabo. Ele tem um negócio, uma mania horrorosa de cuspir, que eu vou te falar, como aquele homem cospe, né, rapaz? Ele não fala cuspindo, não. Fala, fala. Ó, vibrou. Ó, é ele! É o chefe, não morre mais. É, exatamente. Fala, chefe! Ok, chefe. Pode deixar. O que foi que ele disse, hein? O que que ele disse? Ele disse o seguinte... E pra gente não perder a matéria de jeito nenhum. Deixa eu te falar uma coisa. Tá perdendo já a noção de tudo. Tá o que, então? Tá bom, mas é melhor a gente seguir logo com o negócio, tá? Porque daqui a pouco a passeata passa, a passeata passa e a gente perde a passeata. Vamos indo, então. Não, rapaz, peraí. Não é assim. Tem que ter planejamento. Logo você vê que você não é um homem de imprensa, rapaz. Olha aqui, planejamento. Temos aqui o mapa da calmolândia, sigo o mestre. Vamos planejar. Nós estamos aqui no lado norte da cidade. Pedro, eu acho que é a passeata. Presta atenção. Presta atenção. Estamos lá do norte da cidade. A passeata deve passar no perímetro sul. Onde vai passar? Perímetro sul, lá atrás da gente. Ah, atrás da gente deu o perímetro. Perímetro sul. Lá atrás. Então a passeata deve ser lá. Na hora que a gente estiver caminhando, a gente se posiciona. Espera aí. Não corta meu raciocínio. A gente se posiciona. Esquece esse perímetro aqui. Porque a passeata vai passar lá. Saiu, o que aconteceu? Ah! Tô só falando. Por que você não me avisou? Tô tentando avisar. Tô tentando avisar. Uma fixação com perímetro, rapaz. Não. Não. Perder a passeata não é nada. Pra mim, o pior é perder o emprego. Fora isso, ter que aturar aquele cuspe do chefe. Tome pra cuspe. É um horror. Calma, calma. Mas não tem um jeito. Se a gente perdeu a passeata, a solução só pode ser arrumar uma outra reportagem. Como é que a gente vai arrumar uma reportagem aqui na cidade chatolândia? Olha... Olha o que que é o bicho de estimação do homem. É uma tartaruga, rapaz. E já cansou. Já cansou. Tá descansando. Ele não se incomoda. Você vê, né, rapaz? E tem pressa pra quê? Não se dá. Ai, meu Deus. Não grita aqui, ó. Já sei. Estressou a bicha. Estressou a bicha. Já sei. Já sei. Taruga. Já sei o que vai acontecer, rapaz. O lance é o seguinte. Já que a gente não tem uma reportagem, nós vamos fabricar uma reportagem. Siga o mestre. Siga o mestre, taruga. Com licença, senhor. Eu levo. Boa, taruga. Pronto, Jorginho. Ficou perfeito, rapaz. Perfeito. Agora nós conseguiremos a primeira página do jornal. O plano é o seguinte. Nós estamos aqui à espreita desse buraco. O carro vai vir. Vai cair aqui dentro. Nós tiramos a foto e temos a nossa matéria. Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo. Tem um caminhão vindo aí, rapaz. Boa, boa. Vem, caminhãozinho. Vem, melhor ainda. Pode vir, caminhão. Vem que você vai cair. Pedrão. Posiciona a câmera. Posiciona a câmera. Só me tira uma duvidazinha básica. Vai. Essa rua aqui dá mão pra que lado? Alô? Fala, chefe. Fala. Quer falar com você. Diz que eu não tô. Diz que eu não tô. Diz que eu não tô. Ok. 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 Vem, vem, vem. Ô Pedrão. Oi. Não importa qual seja o problema que a gente esteja vivendo, você sempre dá um jeito de se vestir de mulher, né? Coisa impressionante. Matéria de suicida sempre rende, entendeu? Então é o seguinte, eu vou fingir que eu vou me tacar aqui de cima, que eu vou me suicidar, entendeu? Quando começar a juntar a gente, você pá pá, começa a disparar as fotos do acontecimento, entendeu? Gasta tudo mesmo. Não tem tudo. Mas não é melhor guardar umas pro velório, não? Olha, rapaz, eu não vou me jogar. Fingir que eu vou me jogar. Tá preocupado, achei que ia perder você, viu? Tá, vai pro teu lugar, vai pro teu lugar. Tá bem, então vai lá. Você que vai pro seu lugar, meu lugar é aqui. Gente, eu vou me jogar, hein? Eu vou me jogar! Essa vida tá boa, Pedrão. Já tá juntando até gente, Pedrão. Tá muito bom. Gente, eu quero pra todos os milhões de familiares. É, os milhares ainda estão vindo pra se encarar. Tá muito bom, Pedrão. Eu vou pegar um ângulo melhor, peraí. Gente, do aqui outro ninguém me convenceu, não, hein? Eu vou me jogar mesmo. Eu vou me jogar, eu vou me jogar. Eu vou me jogar. Olha, os bombeiros estão chegando já, rapaz. Eu vou pular. Agora eu vou pular. Agora eu vou. Eu vou pular. Eu vou pular. Acabou tudo. Acabou. Rapaz, que interpretação incrível, rapaz. Falta ótimo, rapaz. É pra prêmio essa. É pra prêmio, rapaz. A gente ora sim. Acho até mesmo que você vai cair. Jorginho? Rapaz, que sorte você cair na rede de proteção, hein? Bom mesmo seria se a rede tivesse me aguentado. Não é, Pedrão? Ah! 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 Ei, bombeiro! Ei, bombeiro! Pronto, pronto. Essa é a nossa última chance de ter uma matéria. Entendeu? O negócio é o seguinte. Atentado é a primeira página do jornal. O que eu fiz? Coloquei os explosivos ali no meio da estátua do lutador solitário. E você vai tirar as fotos, posicionar uma câmera num bom lugar. Melhor ângulo. Tá lidando com um profissional, rapaz. A câmera está posicionada no melhor ângulo. Vai pegar o melhor ângulo do quê? Da explosão do cabum. Do cabum, do cabum! Aqui, ó. Eu tenho aqui um controle remoto. Acionarei a câmera pelo controle remoto importado que desenvolvi. Ótimo, ótimo. Então é o seguinte. Quando eu contar até três e explodir a estátua, você imediatamente aciona a câmera e papapá, fotos! Queridão, queridão, cuida do teu. Faz a explosão que eu cuido do clique. Então tá bom. Então eu vou explodir, tá? Vai, vai. Então vamos lá. É um, é dois, é três, é já! Rapaz, Jorginho! Jorginho! Explodimos a estátua do lutador solitário! Jorginho! Cadê as imagens? Cadê as fotos, cara? Cadê as fotos, caro boas? Pedrão, nosso filme deu uma queimada, rapaz. Como assim? Porque o melhor ângulo que eu encontrei pra câmera era na estátua. Eu fiz esse minuto, a escozão, a câmera. Jorginho, não acredito! A câmera explodiu! Não acredito que a gente explodiu a estátua do lutador solitário à toa! Mas você não pensa por esse lado, né, Pedrão? Pelo menos ele era solitário, não tem ninguém pra reclamar. Ninguém fora nós, a família dele. Família? Como assim família, gente? Ele não era um lutador solitário? Pera! Gregson solitário! Eu sou o cru de sol solitário! Esse meu maninho aqui atrás de você é Galakson solitário! Aquele ali, Chebson solitário! do nosso primo de segundo grau! Segundo grau de sol solitário! Ô Pedrão! Eu não sei não, mas alguma coisa me diz que nós vamos tomar muita cacetada, Edson! Vamos lá, rapaziada! Terroristas explodem estátuas e são detonados. Olha a surpresa! Não abre ainda! Cheira assim pra confundir! Cheira aqui e... Pronto! Ó a placa aí, ó! Vende-se peixe aqui nesta barraca hoje! Muito maneiro, né? Agora é só esperar a clientela chegar, né? A clientela não vai chegar nunca! Oi, peixe! Oi, peixe fresquinho! Oi, peixe fresquinho! Na minha mão é uma barata! Por que me agrediu? A clientela não vai chegar nunca, rapaz! Por que que não vai chegar? Não vai chegar, não vai chegar porque uma pessoa que não sabe se comunicar não serve para vendedor de peixe! Eu sou um ótimo vendedor de peixe, tá, rapaz? Eu vou te falar, eu dou conta do recado! Não dá conta do recado! Não dá que você não sabe se comunicar! Eu sei me comunicar! Como é que a gente tá tudo explicadinho aqui, ó! Vende-se peixe aqui nesta barraca hoje! Mas esse é o problema! Por que que é esse o problema? Você tá redundante! Já tá me agredindo, me chamando de gordo novamente, do nada! Não é... Dizendo que eu sou redundante! Eu acho uma agressão desnecessária! Não é você que você é redundante! Quer dizer, a placa está redundante! A placa da gordo? Não é isso! Não é isso! Não! Então não é! A placa está dizendo que já está dito, ou melhor, mostrado! Eu sou formado, diplomado pelo University of Placation Vendation Massachusetts Ohio! Tudo o que você faz é nessa Massachusetts Ohio! Raio é pé de milópolis! Sabe o que eu sabia? Cara, analisemos a sua placa! Analisemos a minha placa! Analisemos a placa! Vende-se peixe aqui nesta barraca hoje! Pra você tá tudo certo? Pra mim tá tudo certo! Por que hoje? Por que hoje? Por que hoje? Você está aqui com esse avental ridículo! Com esse boné ridículo! Diante de uma barraca de peixe! Agredido à toa, hein? Se você está aqui vendendo o seu peixe, quem é que vai achar que você está aqui pra vender amanhã? Pra vender antes de ontem? Pra vender depois de amanhã? Pra vender semana que vem? Pra vender no mês que vem? Pra vender no próximo ano? Sabe o que é? Se puder fazer o menos corporal, por que o pessoal vai achar que você é minha esposa? Para! Mas é óbvio que você está vendendo hoje! Esse hoje está redundante! Não serve apenas porque causa confusão! Uma confusão mental! Olha! Olha! Tá muito! Tá muito! Entendi! Entendi o recado! Você tem toda razão e eu vou tirar hoje, tá? Tá colocadinha a placa aí! Agora sim, ó! Vende esse peixe aqui nesta barraca! Aê! Posso seguir, né? Ó o peixe! Parou! Ó o peixe! Parou! Vai querer um peixe! Parou! Parou! Por que me agredir? Eu estou cantando, Dorival! A placa! Olha a placa! Olha aqui essa placa! Vende esse peixe aqui nesta barraca! Pra você tá normal a placa! Pra mim tá normal! Pra você a placa tá normal! Tá normal! Tá rasgadinha aqui agora, mas tá normal! Por que o nesta barraca? Porque... Quem é que vai chegar aqui, vai olhar pra você e vai pensar que você está vendendo o peixe de outra barraca? Quem é que vai chegar aqui e olhar para você e achar que você não está vendendo o peixe nesta barraca? Você está apenas tomando conta dela! É óbvio que você está vendendo o peixe que está aqui nesta barraca! Não precisa de informação desnecessária do dente que você não precisaria estar colocando! Você vai infartar! Se você não respirar, você infarta! Tá? Então tá bem! Eu entendi, entendi o recado que foi passado! Onde é que estão os peixes que você está vendendo? Nesta barraca! Então não precisa escrever aqui! A barraca aqui é a minha! A barraca já está aqui! Onde é que está o sujeito? Implícito que na objetividade do adjetivo que nós não sabemos qual é, porque ele é sublingual sobre o aspecto do quê? Do adjetivo paroxítono! Ok! Você consegue repetir isso? Nem que! Ok! Então vamos tirar aqui! Eu vou de novo aqui, ó! Fazer aqui! Aquela tua habilidade! Minha habilidade! Porque eu tenho uma técnica que é assim, ó! Graças a Deus, ó! Já está tirado aqui, ó! Pronto! É verdade! Perfeitamente está aqui, ó! Agora está bonito, hein! Vem desse peixe aqui! Agora a placa dá certo, hein! Ô freguinos! Oi! Vem cá! Vem comprar peixes! Peixe está fresco! Deixa eu falar! Tem baiacu! Tem pirarucu! Tem tudo aqui, gente! Para! Agressão de louco! Dona! Desculpa! Desculpa! Tem mamão? Volta aqui! Vou levar? Eu sou preso a berça! Vou levar aqui! Pra depois... Volta aqui! Vende esse peixe aqui! Pra você está tudo bem com a placa! Pra mim a placa dá agora show! Pra vender mesmo! Agora, ó! É o mercado ali, ó! Marketing! Marketing bombando! Por que o aqui? Por que o aqui? Por que o aqui? Se você fosse vender o peixe lá, o peixe estaria lá! Se eu fosse vender a colar, o peixe estaria a colar! Se você vender underline lá, estaria underline lá! Mas se você está aqui, os peixes estão aqui, você está aqui, é óbvio que é aqui! Não precisa escrever na placa! Tá muita coisa! Tá muito... Underline lá! Ficou muito forte pra você! Mas tá bem! Eu não quero me aborrecer! E eu vou tirar mais uma vez usando a minha técnica! Que eu aprendi! Mas foi aqui mesmo que eu aprendi essa técnica! Eu não sei se eu gosto demais! Olha só! Tá muito bom! Quebra a placa! Quebra! Tá me irritando, pô! Eu fiz com carinho danado! Eu fico com aquela mascrinha de fazer assim, com um lapinho! Sabe? Porque o dia inteiro, menino, passei régua pra ficar retinho! Fiquei tão bonitinho! Tá aqui, ó! Agora tá certo! Vende-se peixe! Vende-se peixe! Vende-se peixe porque é isso aí! Então tá bom! Então agora eu posso, né? Seguir porque agora a placa tá tudo certo! Ô peixe aí! Ô freguês! O senhor tá com cara de que tá morrendo! Vamos comer peixe pra se cuidar! É! Ô megador! Tem que tomar ômega! O senhor tá na idade que infarta! Sabe também que é um peixe? Volta aqui! Que é o primeiro é esse! Porque carne topa as vezes! A carne topa! É uma coisa que você! É o freguês de novo! Vamos levar um cachinho de banana! Só não leva a mão não! Porque banana... Porque como é levar o mamão que solta... Às vezes a banana prende! Também levar aqui! O quilo tá pra 12! Tá uma alta! Vem aqui, rapaz! Vende-se peixe! Vende-se peixe! Deixa eu vender meu peixe! Você acha que o recado tá dado? Tá vendendo! Exatamente! Tá recado e recado dado! Por quê? Isso é marketing! Isso é marketing, rapaz! Eu fiz um curso lá na Madureira! Eu fiz! Por que o peixe? Por que tá escrito peixe? A pessoa vai chegar aqui! Não sei se você reparou e viu que eu tô vendendo sabe o quê, né? Peixe! Não reparou pela caatinga? Pois é! Olha o bicho caatinguento, né? É tão gostoso, mas é caatinguento! Mas então, a pessoa chega aqui pra comprar o peixe! Olha a sua barra! Pessoal, vem comprar peixe! Chega aqui na sua barraca! Tem peixe aqui! A pessoa vai achar que você está vendendo o quê? Vai achar que você tá vendendo caqui, que você tá vendendo mamão, que você tá vendendo laranja... Alguém vai chegar aqui e vai falar... Me vê! Um quilo de chã, dois de patinho, três de lagar... Alguém vai falar isso pra você! Alguém vai falar isso pra você! Alguém vai chegar aqui e vai falar pra você! Ah! Eu quero carne! Eu não quero peixe! Eu quero carne! Não! Não precisa porque os peixes estão aqui! Os peixes estão à mostra! Você tá aqui mostrando o peixe para a população! Você tá fazendo uma dona de casa nervosa? Que brigou com o marido? É isso? Essa louca que você tá fazendo aí... Eu vou tirar! Eu vou tirar! Eu vou tirar o peixe! Tira o peixe! Não precisa do peixe! Tava bonito isso aqui! Eu gastei um dinheiro na papelaria! Mas não tem problema! Eu passei aquele lá picô! Lá picô! Lá picô! Lá picô de aquarela! Aquele bonito mesmo! Deixa eu dar um... Tem que dar um negócio aqui, ó! Pera aí! Tá aqui, ó! Agora! Vende-se! Vende-se! Tá aqui, rapaz! Só sobrou o quê? O vende-se! Gente! Olha o peixe! Eu tô vendendo o peixe! Oh, freguesa! Se não quiser o peixe, tem um namorado! Bote pra dentro! Fala aí, senhora! Vamos comer o peixe, hein? Tá afim num peixe? Volta aqui! Deixa eu falar pra você! Um caçãozinho! O que foi? Eu tô vendendo! Só sobrou o vende-se agora! Fala pra mim! Fala uma coisinha! Terceiro tapa, hein? Num quadro, só três tapas na cara! Teve mais! Tá agressivo você! Por que vende-se? Quem é que vai chegar na sua barraca e vai falar... Olha, o Jorginho está dando peixe! Olha, o Jorginho está vendendo fiado peixe! Olha, o Jorginho está emprestando peixe! Olha, o Jorginho está em consignação com os peixes! É óbvio que você está diante de uma placa! Você está numa feira isso aqui! Numa feira de caridade? Numa feira o quê? Para fazer o meu próximo? É uma feira de capitalista! Uma feira que requer o quê? O sustento da sua família e do seu lar! Se você está, obviamente, trabalhando para o seu sustento, você está vendendo peixe! Ninguém vai chegar aqui e vai falar... Ih, que beleza! A gente está dando peixe! Vamos pegar os peixes que a gente está dando! É óbvio que você está vendendo! Esta placa é completamente redundante! Eu não vou nem esperar você quebrar! Eu mesmo vou pegar ela e pronto! Quebrei aqui, ó! Acabou! Não precisa dessa placa! Essa placa não precisa mais! O tom de voz assim, meio aguçado! É o quê? Uma cueca justa que fizeram em você hoje? Claro! Porque está dando uma coisa assim... Tá bom! Agora tá bom pra você! Não tem mais placa, não tem mais nada! Não precisa! Porque olha aqui! Aí! Aí! O recado está dado! Como é que o recado está dado? Não tem nem placa! Como é que tem recado dado? Você quebrou a placa toda que eu fiz! O recado é audiovisual! Presta atenção! Você está aí de avental! Diante de uma barraca de peixe! Os peixes estão na barraca! Você está gritando! Olha o peixe! Vem esse peixe! Obviamente que o recado já está dado! Não precisa de placa nenhuma! Ou a placa era para os peixes! Para os peixes não pensarem assim... Pô! Agora que não tem placa! Então liberou geral! Vamos voltar pro mar, galera! Já pensou? Que coisa absurda, né? Os peixes saírem pulando daqui e vão embora! Isso não existe! E... Eita! O que foi? Não parece nem pra mim não! Ouviu? Só tinha traíra! Jorginho, querido Jorginho! Depois você come! Vai lá com você! É o seguinte! Estou num dilema! Várias pessoas... É mesmo? Chegou nesse ponto? Para! Várias pessoas vêm aqui me procurar! Sim! Mas ao mesmo tempo eu tenho que sair pra encontrar a minha namorada! Tem que ir na casa dela! Sim! É aí que eu preciso de você! Sabe pra quê? Sim! Pra ir lá e sair com a tua namorada! Deixa comigo tudo lá! Não é isso! Não é isso! Por que que me agrediu? Eu já não posso comer, me agrediu, não vou sair com a tua namorada! O dia começou mal! Sente! Sente! Vou conversar com você! Não é isso! Eu preciso de você pra você dar os recados pras pessoas que vêm me procurar! Entendeu? Entendi! Entendeu? Eu preciso... Agora eu quero saber se você vai dar conta do recado! Você vai dar conta do recado? Claro que eu vou dar conta! Claro que eu vou! Duvidando de mim, rapaz! Tá achando que tá lidando com o moleque, com a criança? Eu sou ótimo de memória! Desde garoto que eu tenho uma memória predigiosa! Predig... De nada! Do... Do... Do prodígio! Tá? Eu sou bom de cabeça, rapaz! Me deu um negócio, eu decoro! Inclusive, o que... Você me pediu o que mesmo? Desculpa que eu realmente... Eu tô falando pra você! Eu tô falando pra você! Eu tô falando pra você! Ele me deu um cascudo! Eu sabia que você não ia decorar! Porque o cascudo dói! Não dá pra confiar na sua memória! É por isso que eu fiz isso aqui! Tcharam! Ah! Brincando de cortes colares! Palhaço! É um quadro que eu preparei pra você dar... Entendeu? Os recados pras pessoas que vêm me procurar! Entendi! Então, assim... Explica como é que funciona! Funciona da seguinte forma! Vem aqui me procurar! O síndico, o açougueiro, a vizinha e a minha mãe! Bom... E tem aqui embaixo um recado pra cada um deles! É só... Você escolheu as cores, não foi? Parou! É só olhar! Quem chegou, lê o recado... Tá aí! Chegou um, eu olho aqui e leio o recado... Rapaz, eu vou te falar! Não tem como errar! Que estranho! Tá tão fácil que acho que não tem... Nem como eu errar isso aí! Nem vai dar errado de jeito nenhum isso aí! Vou te explicar o recado! Me explica o recado, que aí vai ficar mais simples ainda! Nosso síndico vem aqui! Ah, bacana! Tem reclamar que nosso carro... Nossa perua! Tá muito barulho! Tá muito barulhenta! É verdade! A perua tá barulhenta mesmo! Não tá barulhenta? Tá, tá, tá! E o que que acontece? O pai do síndico tá doente! Oh, meu Deus! É... E aí o barulho da perua incomoda muito o pai dele! Então, ele vem aqui e pergunta... E aí? O que vocês vão resolver? Aí você tem que dar o seguinte recado... O jeito é trocar a perua... Que está velha e gasta! Tá! Aí o síndico deu esse recado! Esse recado! Tá aí! Eu já entendi! E a nossa vizinha chata? Nossa vizinha chata! Nossa vizinha é o seguinte... Ela tá reclamando... Que o lixo que a gente deixou do lado de fora... Virou em cima do cachorro do pai dela! Meu Deus! Pobrezinho! Virou em cima do cachorro do pai dela! Em cima do cachorro do pai dela? Virou em cima do cachorro do pai dela! Meu Deus! E aí que que eu falo pra ela? Aí ela vai perguntar... E aí? Tem que resolver o negócio! Pera aí! Como é que ela vai falar? Tem que resolver o negócio! Ela tem a mesma voz do síndico! Para! Todos tem a mesma personalidade! E aí você vai perguntar... Aí você vai dar o seguinte... O lixo que virou em cima... Entendeu? Entendi! O cachorro lá do pai dela! Você vai dizer pra ela... Manda o cachorro do seu pai tomar banho num veterinário! Isso! Isso! Manda ele tomar banho num veterinário! O lixo que virou em cima do cachorro? Manda um banho no veterinário! Vai tomar banho no veterinário! Exatamente! Recado agora pra minha mãe! Minha mãe veio aqui! A sua mãe veio... Mas é! Eu queria conhecer de novo! Tá bom! Minha mãe vem aqui... Eu esqueço! A memória é realmente... É! Mas diz que é pra falar com o Jorginho! Exatamente! Então é o seguinte... Mamãe vem aqui... Sim! Com o padrasto, meu padrasto! Ah! O pessoalzinho tá trabalhando! Exatamente! O que ela vem fazer? Ela vai ao casamento... Ela vai ao casamento... E quer saber que vestido usar! Aí a molecona adorou, né? Veio na pessoa certa! O que eu digo pra ela? Você diz o seguinte... Usa um tubinho... Não usa um teu! Não! Não! Vai pegar um vestido teu e vai emprestar pra tua mãe! Mas diz o seguinte pra mamãe... Usa um tubinho preto... Vai ficar deslumbrante, poderosa... Vai arrasar! Deslumbrante, poderosa, arrasar... Foi dica tua, não foi? Parou! Eu sabia! Acabou! Pelo que eu tô vendo aqui... Ainda falta o açougueiro! O açougueiro é o seguinte... Caso grave! Mentira! Caso grave! É! Porque a última remessa de carne que ele mandou pra cá... Vem tudo... Carne de quinta, pelancuda... Tudo horrorosa! Carne horrorosa! Mandei chamar ele! Aí você... Fiz nozinho! Fiz nozinho! Mandei chamar ele! Tirar satisfação! Ele vai perguntar... O que que há? Aí tu vai falar o seguinte... A voz dele! A voz é do síndico! O que que há? O que que há? Aí tu vai falar... O negócio é o seguinte... Sai fora que carne gorda não entra mais aqui! Carne gorda não entra... Entendeu? Não tem erro! Olhou a pessoa que chegou, leu o recado! Eu vejo a pessoa... Então o açougueiro eu falo do açougueiro... Então o síndico eu falo do síndico... Eu falo do síndico... Eu falo do vizinho eu falo do vizinho... Vou dar licença que... Meu irmão tava esperando... Tá com um problema... Tá bom? Tá boa sorte! Vai revelar pra ela hoje aquela parada toda? Para! Vai com Deus! Aqui é simples pra mim... O síndico chegou pra eu ler... O açougueiro chegou pra eu ler... A vizinha chegou pra eu ler... Eu vou falar um bocado hoje rapaz... Vou ficar até com a boca seca... Eu acho que eu vou lá na cozinha beber uma aguinha... Para limpar as cordas vocálicas... Vamos me preparar para dar o recado! Deixa eu ir lá... Ô Dona Florencia... É, Florenta, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Ô, gordinho, bagunceiro, Deus me livre, só Jesus, hein? Ai, meu pai, olha o que eu fiz. Meu Deus, onde é que isso tava? Acho que isso tava aqui, hein? Vou não limpar lá dentro do vento. Esse é o recado. Se eu expedito, por gentileza, seja bem-vindo ao nosso milho de recôncavo de lá. Olá, o Pedrão, onde tá, Jorge? Não, o Pedrão, o Pedrão, o Pedrão saiu. O Pedrão saiu, mas só fica tranquilo, que ele mandou eu dar um recado pro senhor aqui. Deixou comigo aqui o recado. Sabe o que é? É que o carro de vocês tá fazendo um barulho enorme e o meu paizinho, ele tá doentinho, coitadinho. Eu queria saber o que vocês podem fazer pra resolver o problema do meu paizinho que tá doentinho. Deixa comigo que eu vou te dar aqui o recado que foi deixado justamente, especialmente pro senhor. O recado está aqui. Vou ler nesse exato momento. Preste atenção aqui, seu expedito. Manda o cachorro do seu pai tomar banho num veterinário. É o que? É o que? É esse que é o recado? Então você dá esse recado que eu vou dar pra você agora. Eu só queria entender, rapaz, como é que eu... Já vai. Ora, ora, se não é a mãe de Pedrão e o, né, pessoalzinho. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem. Esse aqui é meu marido. Como é que vai? Eu sei que eu tô com um probleminha aí. Eu tô vendo. Isso aí. O meu filho deixou algum recado? Ah, deixou? Pois é, aqui o Pedrão ficou de dar uma dica aqui pra minha mulher ficar mais bonita ainda pro casamento. Ah, deixa comigo que isso aí foi a especialidade da casa. Inclusive, nós decidimos junto, né, qual era o recado que nós vamos dar pro senhor pra sua mulher ficar mais bonita ainda na hora do casamento. O recado tá aqui. Eu vou procurar. Mãe tá aqui. Deixa comigo. Tá aqui, ó. Vou lhe dizer. Ah, segura, hein? O jeito é trocar a perua que já tá velha e gasta, hein? Oi, eu não sei. O que foi? Pai, não sei o que é que tá havendo, não. Os recados estavam tudo certinho. Tava tudo dando certo. De repente, tá aqui essa... Ó, vamos nós. Vamos nós. Ai. Ô, 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 ô. Oxigenei. Olá, como vai, vizinha? Oi. Tudo bem? Tudo jóia? Eu sou a sua vizinha de cima. Tô sempre em cima de você. Opa, que beleza. Tem recado pra você aí. É, então. Eu queria saber, porque vocês derrubaram lixo em cima do cachorro do meu pai, né? Foi, foi. Eu quero saber quais são as providências que vocês vão tomar. Deixa comigo que eu vou pegar aqui o recado da vizinha. Tá aqui o recado. Vou ler pra vocês. Olha aqui. Diz. Eu vou dizer. Fala. Vou dizer. Fala. Vou ler, vou ler. Fala. Vou ler. Negócio é o seguinte. Sai fora que carne gorda não entra mais aqui. Pode ser uma outra coisa, né? Sai fora carne gorda. Não. Carne gorda. Não é nada. Não é nada. Aqui, ó. Eu sou carne gorda. Não é nada. E sou cheia de nervo. Fica tranquila. Oi. Oi. Ai. Meu Deus. Acho que se eu ler mais um recado, eu morro, meu pai. Meu pai. Lá vou eu de novo. Fica aqui. Gela de novo, que eu já venho. Peraí. Rá. 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 Eita. Opa, como é que estamos aí se a chove dentro? Tudo bem? Eu sou açougueiro, né? Você reparou? Ninguém diz que sou açougueiro. Gente, 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 por favor. Tem algum recado esse pra mim? Se tem recado, tem sim. Mas não quero dar, não. Tem, mas eu não quero dar recado nenhum pro senhor, não. Ah, se tem um recado pra mim, eu quero saber o que é. Não, é. Só quero saber o recado. Então, é... Então, lê o senhor. Lê o senhor o recado. Lê aí o recado. Eu tô sem óculos, hein? Lê o você. Você não vai prestar, senhor. Só quer mesmo que eu leia isso aqui? Se você não quer ir embora... Se tem um recado pra mim, eu tenho direito de saber o que é. Só lê o recado pra mim. Gente, 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 gente. Deus permita que eu mantenho um dia ensolarado, né? Se choveu, o senhor morre afogado. Ok. Então, olha, o senhor aí, o senhor segura a peteca que eu vou ler aqui a parada, tá? Eu vou ler aqui. Pior. Usa um tubinho preto, vai ficar deslumbrante, poderosa, vai arrasar. O que é? Usa um tubinho preto, tá por cima... Não, não é pra repetir, não. Não, não. Não, porque eu posso repetir um tubinho preto. Não, não, não. Vai repetir, mas. Porque esse é o último recado. O senhor diz de hoje ou da vida? Hein? Pera aí, Pedrão. Cadê você, meu amigo? Cadê você, Pedrão? Eu não posso correr muito, senhor. Eu não posso... Olha meu pai, Pedrão. Não faz isso, não, amor. Não faz isso, não. Ai, meu Deus. Olá, amor. Ai, amor, hoje é o pior dia da minha vida. O que houve, amor? Me conta, me conta. Eu sei que deve ter sido ruim pra você largar tudo que eu tava fazendo e vir aqui me encontrar. Imagina, amor, imagina. Eu apenas tive que deixar o Jorginho dando uns recados lá, mas... Tá tranquilo, porque não tem como dar errado, né? Mas... Ah! Esqueci de desmarcar a acupuntura que eu tinha marcado. Ah, então desmarca, por favor, desmarca. Desmarca. Ah, eu vou lá dentro e vou pegar um vinhozinho pra gente, tá? Você vai morrer de pena de mim, porque foi horrível, horrível, horrível. Ai, meu Deus, tá bom. Vai lá, vou desmarcar aqui. Alô, doutor Chial? Alô, doutor Chial, tudo bem? Aqui é o Pedrão. É que eu tinha que desmarcar a minha sessão de acupuntura, que era agora. Exatamente. Mas, Pedrão, quer sei lá, por quê? Você deu sorte. Acabei de me especializar em acupuntura chinesa, veio o Wallace. Vou fazer a sua acupuntura à distância. Como é que é isso, doutor Chial? Não tô entendendo. Como é que o senhor faz a acupuntura à distância? Como é que o senhor vai espetar as agulhas? Se eu tô aqui, o senhor tá aí. Ah, acupuntura chinesa, o Wallace, é incrível. Mandei fazer bonecos de todos os meus pacientes. O senhor tá aqui comigo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa, quer dizer, isso aqui, isso aqui, aqui, ó. A acupuntura chinesa via Wallace é simples. Eu espeto o boneco aqui e você sente aí, entendeu? Tudo que eu fizer aqui, você vai sentir aí à distância. Gostei, doutor Chial, entendi, ótimo. Então, então vamos fazer assim. Então o senhor vai espetando as agulhas aí, que eu vou aliviando daqui, entendeu? Eu não vou nem contar isso aí pra minha namorada, que ela tá tensa, entendeu? Mas vamos fazer assim, então. O senhor vai fazendo aí, que eu vou aliviando daqui. Manda bala, doutor Chial. Abraço, tchau. Opa, amor, ó. Acabei de desmarcar, não tem mais acupuntura, tá? Tintim. Mas me conta, agora me conta. Por que problemas passaste? Por que problemas passaste? Eu tive um dia péssimo no trabalho. O que que você... Ah! O meu chefe, Pedrão, ele me humilhou, me maltratou, gritou comigo, falando que foi horrível. Ah, que bom! Bom? Bom. Como assim, ah, que bom? Ah, que... ah, que... É, é. Ah, que bom. Ah, que bom filho da mãe que ele é. Que bom filho da mãe que ele é. Mas me conta. Ah, o que que... Ah, fez. Olha, Pedrão, o meu chefe. Alô? Sim, doutor Chial falando. Ah, sim, um momento. Eu vou ver se o seu exame já está pronto. Oh, tristeza, sair da casa daquele gordinho que é um furdunho, chego no trabalho, zoneado, esse baixinho. Deus me lê. Ah, que já é até bonequinho, homem me deixa aqui nessa maca, gente. Então foi isso, Pedrão. O meu chefe, ele me chamou literalmente de burra. Agora me diz, alguém nesse mundo me acha burra? Pedrão. Oi. Você me acha burra? Você me acha burra, Pedrão? Não, não, eu não. Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Eu acho que deve ser alguma cãibra no sovaco. Eu acho bom, Pedrão. Eu acho bom, porque meu pai sempre disse que eu sou super inteligente. Não é, Pedrão? Eu não sou inteligente. Agora você está debochando de mim, Pedrão? Seu insensível. Você nunca quer saber da minha vida. Eu sempre sou, Pedrão, que você me namorava para poder se aproveitar de mim. Tá? Ai, Pedrão, eu não disse que você só queria se aproveitar de mim. Olha o que você fez, seu palhaço. Agora vou ter que limpar isso aqui. Desculpa, eu não sei o que. Gente, o que você está vendo? Eu vou tocar para o Toshio para tentar entender isso. Isso. Eu vou tocar para o Toshio. Eu vou tocar para o Toshio. Vou tocar para o Toshio. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Meu pai do céu, o cachorro pegou o boneco do baixinho Dá licença, agora vai Vaza, vaza Pedrão, o que é isso, Pedrão? Depois de acabar comigo, agora você quer acabar com o meu apartamento? Nada disso, calma Meu amor, eu posso explicar Pedrão, o que está acontecendo com você? Você está estranha, eu não sei o que está acontecendo com você Ou você me conta a verdade Ou então você vai embora daqui agora A verdade, ou ir embora? Meu pai do céu, o cachorro destruiu o boneco Muito bem, amor A verdade, ou ir embora, né? Então eu já me decidi Meu amor Então faça com isso agora, meu, eu vou me livrar disso